Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Pelo Luterbar, sejam todos bem-vindos ao canal. Tô com uma série no canal que se chama Conversa com Música, que eu converso um pouco sobre a música que eu vou tocar, depois eu toco. Às vezes eu falo um pouco sobre o compositor também, as minhas impressões sobre a música, o compositor, enfim. Sejam todos bem-vindos aí. E hoje eu vou tocar uma música chamada Rapizódia sobre um tema de Paganini. A história dessa peça é o seguinte, o compositor é o Rachmanino, o compositor russo, é um compositor moderno, massa, vamos dizer assim, um romântico tardio, vou falar um pouco sobre ele depois. Mas a estrutura da história dessa peça é o seguinte, são 24 variações sobre justamente um tema de Paganini, de um capricio, capricio, eu não sei como é que se pronuncia isso, do compositor italiano Niccolo Paganini. Então ele pegou o último, são 24 capricios para violinos solo, as músicas bem, como se fossem uns estudos assim, super virtuosísticos. E muitos compositores pegaram esses capricios assim, fizeram variações, usaram esses temas que são famosos, principalmente esse do 24 capricio. E ele fez 24, mais 24 variações sobre o tema do último capricio do Paganini. A estrutura principal do tema que ele pegou é... E aí nessa música ele tem... Aí ele fez em Ré bemol, né? É bem parecido se você... Perfeito. Então, olha. É super famoso esse tema. Ele fez 24 variações. Essa variação é a 18ª, é a mais famosa de todas, que é lindo, né? Ficou muito bonito isso. Então, eu... Só que assim, com a formação dela é para a orquestra, piano e orquestra. Então, geralmente tem um acompanhamento da orquestra, ou a orquestra até faz também a linha principal, assim, a voz principal. Então, eu fiz uma adaptação. Eu acho que até tem já uma adaptação, tá? Para piano solo. Mas eu fiz da minha maneira, né? Assim, é... Nada de diferente, assim. Eu peguei realmente a... Conteúdo, assim, original da música. Eu gosto muito de fazer isso. Eu preservo, assim, mais ou menos a... A ideia da música, que... Que foi o que eu... Que me fez gostar da música, né? E eu não gosto de mudar muito, assim. Eu dou uma organizada. Eu sempre escrevo. Uma forma pianística, assim, para tocar. E é uma adaptação minha. Uma transcrição, pode dizer. Porque eu não mudei nada na música original. Pelo menos nessa variação, né? Então, das 24, óbvio. Vou tocar só a 18ª, que é a mais famosa e tal. E que eu ouvi quando era criança. Se não me engano, meu pai tinha um disco lá. Aquelas compilações, assim, de temas mais famosos, né? Da música clássica. E o compositor... Na verdade, assim, não vou falar muito sobre... Eu acho que o importante entender do Hackmanino é que ele é um compositor moderno, né? Porque ele venceu ali o século XX e tudo. Mas ele tinha um romantismo, assim, mas com uma certa influência do jazz, sabe? Porque ele foi morar nos Estados Unidos, né? Pós-guerra, meio que junto com outros artistas que foram na época. Durante a guerra, né? Inclusive. E... E aí ele teve uma influência, assim, né? Eu acho também da música americana e tal. Então... E ele era romântico, vamos dizer assim. Então, quer dizer, as músicas dele são românticos. Então, ele não é um compositor... Até tem muita discussão em torno disso, né? Que trouxe nada muito novo, assim, no aspecto estrutural, na linguagem, talvez. Então, ele não é muito citado. Não é um compositor muito citado, assim, historicamente, né? Mas ele fez... Ele tinha uma identidade muito forte, né? Que prevalece ainda. Que é um romantismo moderno. É uma coisa... Como é que eu vou dizer assim? É uma evolução do romantismo, né? É uma coisa que tem uma identidade, assim, que só ele faz, sabe? Que tem umas insonâncias, assim... Uma coisa meio jazzística, super lírica. E ele era um excelente pianista. Então, as coisas dele são muito difíceis de tocar. É aquele compositor, assim, que... Não tem nada fácil, assim, pra tocar. O aluno pede assim... Será que eu ia tocar a música da Rachmanino? Fácil. Só se eu fizer um arranjo mesmo assim... É complicado você ficar arranjando coisas. Porque estruturalmente, ele já tem um virtuosismo na composição dele, né? Então, você tira isso. É uma característica muito forte. Uma característica muito forte na música dele, né? Bom, então, espero que vocês gostem. Quem puder se inscrever. Eu vou tentar agora fazer vídeo com mais frequência. Tem um apoia-se lá, que você pode doar qualquer valor que você quiser. Pode ser pontualmente, cinco reais, sei lá. Ou mensalmente. Tem até alguns valores lá que você tem uma recompensa. Direito a alguns arranjos. O meu método também pra piano. Se quiser também saber informações sobre a aula, pode deixar no comentário. Entra no meu site, que tem tudo lá sobre o meu trabalho como compositor. como professor também de piano, tá bom? Então, grande abraço aí pra vocês. Até a próxima. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 Tchau.